...as quartas e final do Força Livre, Thiago. Cristian está linda para fazer a cobrança, camisa número 90. Foi pra bola, é do meio da rua, ele bateu direto. Gol! Cristian, cobrando falta, encontrou dentro da área o morrinho artilheiro. Ele picou na frente do Cezinha e não pôde fazer nada. Foi morrer no fundo dos barbantes. Saiu o primeiro zero do placar e foi. Autoelétrica, Matos 1. Ele fez o corte, o Lucas. Lateral para a equipe, posta de bola para a farmácia e domínio. Sai jogando atrás ali para o Jonas, avança ali para o campo de ataque, pede a aproximação de alguém, ele tentou, bateu, colocaram. Gol pra cabeça! Gol! Plínio, empata a partida, bola lançada na área ali pelo Jonas. Houve um corte no meio do caminho e o Plínio estava ali para fazer o corte, o jogo de corpo e a bola foi morrer no fundo dos barbantes. Está empata! O Plínio e também o Emerson. Quatro na barreira. Um do lado esquerdo da trave, do lado direito do goleiro. Atenção! Foi para a bola, rolou para a batida, no canto, no posto, rebate, Arthur! Gol! Arthur, vira, 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 virou a equipe da farmácia, na jogada ensaiada, na falta, a bola rolada para o Plínio, pelo Emerson, ele bateu, a bola beijou o pé da trave. Exatamente, o Teruel chegou cometendo a carga, fazendo a falta, a penalidade assinalada para a equipe da farmácia do Minion e pegou a bola ali, o Toluse, né? Toluse, camisa número sete. Toluse, camisa número sete. Ele contra o goleiro Vavá. Partiu o Toluse na perna direita, foi lentamente para a bola, atenção, foi para a bola, bateu no meio do gol, é gol! Gol! Toluse! Cobrando o quinto e oito. Primeira participação dele, né? A bola trabalhada para o Inayã, Thomas deu o carrinho, não alcançou e a bola está fora do campo, é lateral para a equipe da farmácia do Minion, fazendo a cobrança com o Inayã, não, deixou para o Diego Mil. O Inayã é a primeira vez que eu vou ver ele jogar aqui no Guarita, a gente sabe já o que ele fez, já deixou de fazer lá no centenário, bom de bola esse garoto, vamos ver aqui, olha lá. Lançou na área e o gol para a cabeça! Gol! Cleidson! Na cobrança do lateral, lançada na área ali pelo jogador Diego Mil, ele subiu mais alto que todo mundo e está fazendo o quarto gol da equipe da farmácia do Minion. Na cobrança do lateral. Rei! Ya, nossa! Olhe agora! Oi!